O segundo pelotão de bombeiros, agora há pouco, foi acionado por uma ocorrência de tombamento de caminhão aqui na MG, que liga Muriaé a Miraí, próximo do distrito de Boa Família. Chegando no local, constatamos que tratava-se de um caminhão transportando material reciclável. A princípio perdeu o controle e saiu fora da pista vindo a tombar. No local, nós deparamos com o condutor do veículo preso embaixo do caminhão, preso embaixo da cabine do caminhão. De imediato fizemos a avaliação do mesmo, verificando que ele estava consciente, porém, bem preso embaixo do veículo. Foi feita, então, a elevação da cabine do caminhão com o extensor do aparelho desencarcerador. Em seguida, nós imobilizamos a vítima, retiramos ele do local, fazendo análises secundárias após isso e repassado para a USB, comunidade de suporte básico do SAMU, para condução da vítima ao hospital.